A Biblioteca Municipal Chico Leme ganhou recentemente seis computadores do projeto Agenda Cidadã. Os equipamentos irão beneficiar diretamente os frequentadores do local. Esses computadores foram doados pela Secretaria de Cultura do Estado para que as bibliotecas públicas possam ser dotadas de uma nova tecnologia para a comunidade. Não é somente para o usuário, mas também para que os nossos funcionários possam ser reciclados em relação a novos serviços para a biblioteca. Agenda Cidadã, na verdade, é um portal que cada prefeitura que foram contempladas com os computadores vai poder acessar as informações da cidade. O que acontece? Coisas bacanas, coisas legais da cidade. Esse portal, na verdade, vai até o site da prefeitura, que tem as mesmas informações e traz uma forma filtrada para o cidadão na tela do computador. É um portal de informações da cidade que a biblioteca disponibiliza para o cidadão. Na verdade, o usuário vai conseguir acessar o que tiver de novidade na cidade, teatro, cinema, cultura, esporte, lazer, enfim, ele vai encontrar nesse portal. Sites, inclusive, relacionados a trabalho, alguma dúvida relacionada a imposto de renda, enfim, informações da atualidade ele vai conseguir encontrar nesse portal da biblioteca. E aí